Para que se entenda a gravidade, nós falámos, a muito custo, com a filha. A Sara tem 12 anos, tinha a irmã mais nova de 3 ao colo, quando assistiu a isto tudo. Imaginando esta questão, não é fácil. Não é fácil falar com uma menina de 12 anos, perceber o que é que ela viveu, mas vamos ouvir também as palavras da Sara. Sara, este foi um dia que tu certamente não te vais esquecer. O que é que te lembras daquilo que aconteceu? É assim, eu lembro-me que quando eu estava na carrinha, mais as minhas irmãs, mais a Dona Amália, depois quando eu ouvi-os a discutir, eu saí da carrinha, fui ver o que é que se passava, mais a Dona Amália, mais as minhas irmãs. Depois o meu pai vira-se de costas e diz-nos para nós sairmos dali, depois assim que o meu pai se vai virar, pode... Estou acabaste por não sair, ficaste lá. Sim, fiquei lá. Assim que o meu pai se vai virar para o Sr. Manel, ele lhe dá-lhe com uma reta na cabeça, o meu pai cai para o chão, o Sr. Manel dá-lhe murros nas costas, depois encosta-lhe a uma reta às costas, eu disse-lhe, por favor, Sr. Manel, não mate o meu pai, depois, entretanto, chegou a mulher dele, levou-o para o Largo, o meu pai disse para eu chamar a ambulância, chamei a ambulância, entretanto, eu comecei a gritar, a minha mãe, entretanto, chegou, mais a ambulância, mais a GNR, e pronto, foi assim.